C.D.U. C.D.U. Estamos em Maio, mas o ambiente que aqui estamos a viver é de Abril, e de Abril de novo. Desta grandiosa marcha brota com muita força um sentimento que será possível esconder. A convicção, convicção de que a luta é o caminho mais eficaz para atingir os objetivos de transformação social que o país necessita. Convicção de que o povo e o país não podem esperar mais e que está nas vossas mãos, nas nossas mãos, dar a volta a isto. Com a C.D.U. mais forte, sim, é possível uma vida melhor. Vote C.D.U. A C.D.U. é a força da mudança. A C.D.U. é a convergência de esquerda. É por isso que reforçar a C.D.U. é um pressuposto para garantir que em Portugal e na União Europeia haja vozes mais poderosas para defender os interesses do nosso país. A marcha realizada pela C.D.U. no passado sábado trouxe às ruas de Lisboa milhares de pessoas protestando contra a crise, contra a exploração, contra o desemprego, a corrupção e as injustiças. A C.D.U. A C.D.U.